Nós sabemos que o corpo fala, dependendo de como você se apresenta, cria uma imagem positiva ou negativa à plateia. Mantenha sempre uma boa postura. Olhe para as pessoas, vista-se bem, trabalhe com o corpo em sintonia e sincronismo com a sua fala. Quando você estiver falando para cima, levante a mão. Então, quando estiver falando para baixo, coloque as suas mãos para a parte de baixo. E assim sucessivamente. E eu quero aqui lembrar a você que ser expressivo não é ficar articulando de forma exageradamente, saltando o tempo todo. Portanto, ficar parado, sem força de expressão, é pior. Portanto, eu recomendo um bom termo e, em alguns casos, quando for preciso, não exite. Use sua força de expressão. Pense nisso.